Seu louco quer que eu te esqueça Meu coração ainda espera Que você possa mudar São coisas na minha cabeça Não sei mais o que é verdade Respostas não consigo achar É de enlouquecer Que a noite espelha Perdi a razão O que eu te disse é verdade Será que Só eu tenho um sentimento Só por uma vez Deixa eu te mostrar A força do amor Deixa eu fazer parte Dos seus planos Só por uma vez Deixa eu te mostrar O homem que eu sou Seu louco quer que eu te esqueça Meu coração ainda espera Que você possa no instante Descobre que eu Descobre que você Também sente vontade Também sente vontade Tudo que eu disse é verdade Será que Só eu tenho um sentimento Só por uma vez